Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e aqui comigo hoje tem um convidado especial, na verdade, eu sou o convidado de hoje, que é o Di Florencio, do canal Di Florencio, cuja descrição, cujo link vai estar aqui na descrição, e é um lugar que vocês já conhecem, que é a Cidade da Criança, que no passado funcionou como uma instituição de crianças desassistidas, essa história você sabe, né? Sim, 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 e já foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, então vamos chegar na caixa d'água agora, depois eu conto mais sobre a história, né Diego? É isso mesmo, eu estou justamente aqui porque eu vi o vídeo dele, e acabei falando, mano, a gente precisa ir lá, e acabei indo, só que achei o caminho totalmente errado, hoje ele vai acertar o caminho aqui, vamos lá, acompanha essa aventura aí. Beleza, aqui o pessoal costuma dormir aqui, não, então eu estou fazendo a ultravírio, inclusive a imagem está melhor, então vocês vão ter um pouco mais de noção, isso aqui era o gerador de hidrelétrico, era uma usina hidrelétrica aqui. Então, assim, você não vai se parecer, no outro vídeo eu mostrei isso aqui bem detalhado. Quanto tempo? Pra ir e voltar? Deixa eu ver aqui. Bom, são 6h20 agora, o anoitecer deve vir lá pras 8h, porque hoje está nublado, pode ser que tenha antes, a gente tem, vamos colocar uma hora e 10h pra ir e voltar. Tu trouxe lanterna? Eu trouxe, trouxe lanterna. Beleza, então... Eu trouxe água, é... Não, tá suave. Se a gente chegar lá e ainda tiver claro pra poder filmar, qualquer coisa a gente volta na lanterna. O pior que pode acontecer é cair escorregado, machucado, pisado por cobra. Isso aí está tranquilo. Essa caixa d'água aqui é funcional. Ela é funcional mesmo. Ela pega e joga água por umas bombas dali, inclusive vem... Ó, vale um surfe aí. Ó. Inclusive vem um caminhão-pipa de tempos em tempos e recolhe água daqui. Na década de 70, era um dos poucos lugares da Praia Grande que tinha luz. Como é que está o teu preparo físico aí, Diego? Tá bom. Tá bom? Cadê a minha aqui? Ah, então beleza. Opa, aqui é limpa não. Aqui é fígica, vocês estão olhando, né? Eu lembro daqui a 5 minutos. A trilha foi limpa. A última vez que eu vim aqui ela estava bem pior. Esses tótens aqui, eles servem de marcação. A cada tótem desse é uns 30 metros. A gente vai encontrar pelo caminho todo e a gente sabe que a gente está no caminho certo. Era, antigamente era o que dava sustentação para o cano que abastecia o sistema hidrelétrico. Hoje eles vão servir de tótem para a gente. É o que eu não acho. Vocês viraram aqui, ó. Isso, a gente vai por aqui. Essa trilha, ela estava obstruída por esse tronco. Por isso que vocês erraram. Cara, eu sempre bebi essa água, nunca morri. Nunca deu dor de barriga nem nada, mas eu recomendo dar uma fervida se for beber. Com precaução, eu trouxe. Não, beleza. Tem uma gruta legalzinha lá, mas não é objetivo hoje, né? Da outra vez que eu vim, eu subi lá para o meio, porque eu vi essa trilha aqui. Errado. Chegou lá em cima totalmente fechada a trilha. Mano, não é. Desci e a minha intenção era, vou seguir isso aqui. Vou seguir a água. De qualquer forma, se eu não perder, eu sigo a água de volta. Por mais que eu não manche, eu sei que se eu seguisse a água, eu estaria aqui de volta. Foi onde a gente não achou nada. Eu seguia aqui, né? Por cima ali pelo canto. Ali é legal de você acender o fogareiro, fazer um almoço, mas só para isso mesmo. A árvore bloqueou completamente a trilha. Vamos ver se a gente acha outro caminho agora. É isso aí. Eu vou girar. Eu vou dar. Só sai para você ir. Aí me soltou o pior, Rafa. Mas você trabalha no YouTube. Mas... Vai dar certo. Às vezes é um pré-adolescente sem noção. Justamente. Eu falo isso porque eu trabalhei com adolescente, né? É a maior ilusão que isso. Vê. Está bem aí? Primeira queda, estou ótimo. Fio. 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 Eu só queria ver um negocinho. Fio ali. Fio. Fio. Não sei se tu já viu. Uma represa enorme. A gente vai lá depois. Vale a pena ver. E foi desativada porque em 2002 morreram duas meninas. Elas ficaram presas na lama e morreram folgadas. Fio. Aí quebraram e deixaram a água correr. E ele falou que tem outra represa depois dessa. Eu não sei se é real isso. Depois dessa aqui? Eu acho que não tem outra represa depois dessa. Será que ele confundiu? Não sei. Mas, bom, vamos lá ver. Ele falou que é a segunda represa. Ele me garantiu que não é caixa d'água. É que a molecada de hoje em dia chama de caixa d'água. Caramba, parece que foi ontem que eu vim aqui. Os primórdios do canal, isso aqui. Que louco. Cuidado aqui, ó. Tá bem escorregadinho mesmo. Difícil, mas não impossível. Mas é da hora. Recompensa, né, mano? Vocês sabem? Bom, né? Parece um calorizão aí. É isso aí, pessoal. Valeu. Aqui nesse espaço da cidade da criança, era onde funcionavam as oficinas para os menores. Eram só meninos que ficavam por aqui. E eles tinham oficinas de sapataria, carpintaria, marcenaria. A gente acabou de passar pelo salão e antes do salão a sapataria. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto